Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, meus amores, eu vou estar mostrando para vocês uma surpresa que eu ganhei hoje bem cedo, gente. Fui surpreendida, né? Minhas filhas estão lá em São Paulo e elas fizeram essa surpresa para mim de manhã, gente. Eu ganhei uma cesta de café da manhã, meus amores. Então, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de surpresa aqui no canal. É, espero muito que você goste do vídeo. Se você não é inscrito, por favor, gente, se inscreve. Se inscreve, ativa o sininho para tu não perder os vídeos. Compartilha com os teus amigos, deixa o teu like. Se tu gostou do vídeo, deixa o like. deixa o teu comentário para a gente bater aquele papo, né? Aquela interação. E eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar para vocês o que foi que eu ganhei. Gente, na verdade, minhas filhas, eu tenho quatro filhas. todas as quatro moram em São Paulo. Elas são lá de... do Bela Vista, né? São Paulo. E eu achei que elas estavam muito quietinhas, sabe? Eu fiz aniversário no dia 18 de março. Elas só postaram coisa lá nos status, no Instagram e não me mandaram nada, sabe? Tipo uma lembrancinha, nada. Fizeram só uma chamada de vídeo também, já tá. Já fiquei assim, meia, né? A gente fica meio tristinha, né? De alguma data de aniversário, a gente fica, né? A gente quer ver aquelas coisas. Além de já tá longe, né? A gente já tá com aquela saudade. Aí quando foi hoje, gente, eu vi ali o carro buzinando. Fui lá e inclusive, gente, eu tava... eu tava numa chamada de vídeo com elas, sabe? E aí buzinou o carro. Aí uma delas falaram assim, mãe, vai até lá fora. Abre lá o portão. Aí eu abri, fui lá, abri o portão, né? Quando eu abri, o rapaz perguntou, bom dia, Patrícia. Sim, tem aqui uma surpresa, um presente pra você. Aí quando eu me deparei, foi com essa linda cesta de café da manhã, gente. E aí eu não poderia deixar vocês de fora e queria compartilhar muito com vocês, tá? Aí eu tô aqui sentadinha, tá? Que eu vou mostrar pra vocês, tá? Tudo. Aí eu vou botar vocês lá no tripé ali, tá? Pra mim tirar as coisas de dentro da cesta e mostrar o que que tem dentro, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá? Então é isso. Eu queria também mandar um beijão pra elas, né? O Slane e Alane, Brenda Raíla, Brenda Raíssa. Amo vocês, tá bom? Minhas princesas. É, muito obrigada pela surpresa. Eu amei muito. Não vou falar muito não, porque senão eu vou querer chorar, gente. Já tô, ó, querendo entrar lá. Então é isso. Deixa eu virar aqui a câmera, porque parece que eu já tô querendo me emocionar, gente. Então eu vou virar a câmera aqui, vou mostrar pra vocês a cesta e depois eu mostro o que que tem dentro, tá bom, gente? Desculpa aí que eu fiquei um pouco emocionada, tá bom? Então é isso. Olha só, meus amores. Já abri a câmera pra vocês aqui, gente. Gente, olha só o detalhe dessa cesta de café da manhã, gente. Eu acabei de receber, tinha um carro lá fora buzinando, né? Aí eu abri o portão, perguntei a Patrícia, assim, sou eu. Olha o que essas meninas lá de São Paulo fizeram comigo. Por isso que eu tava achando elas muito caladinhas, sabe? Não me desejaram Feliz Páscoa. Passou a sexta-feira santa e elas não falaram nada. Eu digo, aí vai ter alguma coisa, né? E eu queria tanto. Ai, meu Deus do céu, é bonitinha, gente. Sabe, gente, eu amei aqui isso aqui, gente. Aí, gente, eu vou abrir pra vocês, tá bom? Pra me mostrar o que tem dentro, tá? Então, eu tô só mostrando aqui, assim, ó, que é pra vocês verem como tá linda demais. Aí, agora eu vou abrir e vou mostrar pra vocês o que que tem dentro, tá bom? Tá aqui, ó. Agora eu vou abrir e vou mostrar pra vocês o que que tem dentro, gente. E desculpa aí, meu segundo vídeo, que eu fiz aquele desabafo lá sobre o parceiro que eu vivo com ele, né? Aqui, hoje em dia, é eu que o café da manhã é pra mim. Então, eu vou começar aqui abrindo, tá bom? Ai, aquele espaço, gente. É muito fofo, gente. Gente, já ganhei tanta cor. Esse peixe, cor de, buquê de flor. Tá muito fofo a minha espírita, tá? Ganhei muitas flores de uma amiga, que eu tinha o nome dela, é Marília. Ela me mandava cada buquê de flor, gente. Assim, nessas idades comemorativas, assim, Páscoa, o meu aniversário. Ela me dava cada buquê de flor, gente. Quem não tem ideia, é coisa linda mesmo. Então, vamos abrir aqui, gente. Eu vou tirar todas as coisas aqui, ó. Ai, meus amores. Gente, essa aqui é a briga por causa disso aqui, ó. Da Nutella, que eu nunca comi Nutella. E hoje eu vou experimentar Nutella pela primeira vez. E eu acho super normal. Já vi muitos canais reagindo. Esse tipo de vídeo, assim, coisas que você saboreia, Coisas que você nunca experimentou, você vai e come pela primeira vez. Já vi. Inclusive, eu vou trazer até um vídeo aqui pro canal. Vou trazer umas frutas que eu nunca comi. E algumas coisas que eu já, que eu não comi ainda, Eu vou trazer esse vídeo aqui pro canal. Então, é isso aqui, ó. A Nutella, gente. Que eu tô apaixonada. Que eu vou comer hoje Nutella. Então, a gente vê a Nutella. Olha, gente. Veio pãozinho de queijo. Olha, gente. Pãozinho de queijo. Aí, então, eu já vou lá fazendo aqui, preparando a mesa pra mijar, tomar café, tá? Aí, aqui veio o pãozinho de queijo. Veio também, gente, a torrada. Eu tô chique. Veio uva, gente. Olha, gente. Uma frutinha. Tô botando tudo aqui, gente. Tá bom? Espero muito que vocês gostem. Veio maçã, gente. Vocês acham que eu tô louca mesmo, gente? Igual o cara tá falando ali. Gente, olha a xícara, olha. Coisa mais linda que eu vim com o meu aparelho. Ai, o azul bebê. Tá linda, gente, a xícara, olha. Amém. Aí, tem essa bebida aqui nesses três. Essa aqui eu já tomei, né? Eu sempre tô tomando lácteos. Bíblia, lácteos adoro. Aí, gente, também veio, ó. Três, ó. Três clubes sociais. Tá bom, né? Da sexta. Café da manhã. Muito chique. Que eu tô chique demais. Gente, já vou botar vocês mais assim. Porque eu tô... Desculpa o pelo balançado, tá? Porque eu tô, gente... É... Olhando pra ali. Eu não gosto de olhar pra cá. Ó, bacana. Aí, vem esses aqui. Vem mais essa bebida aqui, gente, ó. Olha. Olha que eu tô chique. Olha que eu tô chique. Também vem, gente, esse aqui, ó. Da amore. Biscoitinho, pá. Tá mais. Só que fecha com café. E o... Ovo! Mais um ovo! Gente, eu ganhei outro ovo, gente. Olha. Muito lindo, né? Aí... Deixa eu ver se é mais. Pronto, gente. Só olha aqui esse... Gente, você... Ah, vocês não imaginam. A minha criatividade. Porque na hora que eu vi as coisas, que eu já tô pensando em fazer. Aqui vai ser um organizador, gente. Já vou, ó. Aproveitar. Colocar ali na... Nas coisinhas do meu café. No meu coisinha de café da manhã. Desculpa, porque tem gente na sala conversando. Tá bom, gente? Então, gente. Esse foi... As minhas coisinhas do café da manhã. Do meu... Da minha sexta de café da manhã. Tá bom? Vou lavar aqui a fruta. E vou lavar a uva e a maçã, tá? E vou... É... Experimentar. E vou fixar o comentário aqui pra vocês no vídeo, tá? Do que foi que eu achei da Nutella. Porque eu nunca comi. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É... Minha gratidão. Minha gratidão. A você que ficou até aqui comigo no vídeo. Tá bom? É... Só gratidão mesmo a cada um de vocês, tá bom? Não se esquece de se inscrever. Deixar teu comentário e o like que é o importante, tá bom? Vai me ajudar muito demais. Deixa bastante like, gente. Beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.